E aí rapaziada, firmeza? Estamos de volta na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. E vou estar mostrando no vídeo de hoje, muita gente me perguntando se tinha tomado um hotfix, o Glitch Solo. Exatamente, duplicação solo, tá galera, massivo, com placas limpas, continua funcionando 100%. O método vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. Então siga o tutorial comigo, não pule o vídeo, tá galera? Porque senão você vai perder alguma coisa aí no Glitch, beleza? Galera, estamos em uma sessão de convite, exatamente. O Glitch é feito numa sessão de convite, tranquilo, sem ninguém atrapalhar, tá? Então o primeiro requisito é este, sessão de convite. Depois, precisamos ter o modo de mira diferente. Mira livre assistida é o que eu indico, tá galera? Lá no modo história ou no modo criador, a gente consegue trocar o modo de mira. Bom, vamos agora para o restante dos requisitos. A gente necessita ter o bunker? Qualquer bunker da cidade de Los Santos vai dar certo. Qualquer um, tá galera, independente de qual seja aí, ok? Precisamos ter também o nosso centro de operações móvel, tá galera? Para a gente estar salvando o veículo, na verdade, né? Para a gente estar duplicando o veículo. E no espaço 2 tem que ter a oficina de arma ou o módulo vazio. Para que dê, para acrescentar no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. Esta é a configuração que tem que ter. E aqui dentro, deixe um veículo grátis que a gente vai estar perdendo. Uma ELEGE RH8 ou uma FAJO. Bom, vamos precisar ter também o nosso escritório executivo. Qualquer escritório executivo também da cidade de San Andreas vai dar certo, galera. Exatamente. Com um detalhe, precisamos ter garagens vazias, porque o número de vagas vazias será o número de carros duplicados. E não se esqueça, porque tem que ter a oficina executiva para a gente estar fazendo qualquer modificação no veículo assim que ele for duplicado. Ok? Bom, estou no complexo, mas não precisa estar aqui. Tá, galera? Pode ser em qualquer loja de conveniência. Não importa, tá bom? Vamos comprar Pizzuossa, lanches, tá, galera? Porque a gente precisa sair de dentro do centro de operações móvel através das Pizzuossa. Daqui mesmo, a gente vai direto para o banco. É onde tudo começa, tá, galera? Então, para iniciar, a gente já vai dentro do centro de operações móvel e vamos estar retirando o veículo que a gente tem armazenado aqui, né? Um veículo grátis. Seja ele um LG RH8 ou seja ele aí um Afagio, uma Sanches, não importa. Bom, como eu já tinha mostrado em outros vídeos de duplicar, tá, galera? A gente vai necessitar de ter o kit criminal. Para quem não tiver, tá, galera? Por exemplo, o Xbox One. Se não aparecer essa opção de comprar, vá até o menu do Xbox e volte, porque provavelmente vai aparecer. Para quem é do PS4, se não aparecer, então feche o jogo, calibre a tela e volte, provavelmente deva aparecer. Para quem tem o kit inicial comprado, não aparece, não temos uma solução ainda para isso, tá, galera? Lamentável, mas eu... é, infelizmente. Bom, então, já estamos aqui. Vamos fazer a primeira coisa, é procurar um jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Tá, galera? Então, se você não tem amigos, vem aqui na comunidade do Capitão Caverna, pois já somos 26 mil membros, amigos e parceiros. E clique aleatório aí e espere o primeiro alerta chegar, ok? Chegou o primeiro alerta? Para saber se ele está com modo de mira, eu volto nele lá, botão PS duas vezes, veja que ele está, eu cancelo, ok? Vamos mais uma vez agora, tá, galera? Para ter certeza que está tudo ok aqui, ó, e para o alerta vir mais rápido. Então, confirma o primeiro, cancela o segundo, já está tudo 0 a 0. Entro no veículo, espero o veículo ligar. Então, apertamos o Option, tá, GTA Online, vou deixar em cima de Kit Criminal, confirmo e deixo o cursor aqui em cima de Comprar. Aqui vai ser X e L2 juntos. Eu vou fazer a primeira vez em velocidade normal, depois eu vou mostrar em câmera lenta como é que é, ok? Então, olha só, eu vou clicar X e L2 ao mesmo tempo, tá? Na tela preta, eu vou seguir o amigo, confirmo o primeiro, cancela o segundo e aperta o menu de interação, ok? Vamos lá, agora em câmera lenta para vocês verem como é que faz isso aqui, tá, galera? Mais detalhado aí, ó. Confirmo, tá, galera? X e L2, botão PS duas vezes, vou no amigo, confirmo o primeiro, cancela o segundo, apareceu a imagem, aperta o menu de interação. É isso que tem que acontecer, ok? Então, feito isso, deu certo, o veículo desapareceu, tá, galera? É hora da gente estar vindo aqui, ó, em inventário, ok? E a gente vai até lanches, bem aqui, e vamos tomar as Pizza Wasser. Dois cliques bem rápido em cima da Pizza Wasser, no segundo clique, mantenha pressionado o dedo para que ele possa estar tomando todo o conteúdo. Se for só apertar, tá, galera? Uma vez, ele vai dar dois goles e vai jogar a garrafa fora e não vai entrar em coma, ok? Então, é dois cliques bem rápido e no segundo clique, mantenha pressionado o X ou o A para quem é do Xbox One. A gente cai, né, por coma alcoólico aqui e reaparece aqui próximo ao hospital, ok? Sugiro que registrem como chefe do seguro service, pegue um busart ou então pegue um veículo de NPC, tá? E aí daqui, a gente vai lá para perto da boate, aquela central, tá, galera? Bem aqui, aonde a gente costuma pegar os veículos do Amil, ok? Chegando aqui, a gente vai solicitar o nosso centro de operações móvel, pois é onde tudo começa, é a partir daqui, tá, galera? Então, vamos nessa aí, porque muita gente acha dificuldade. Eu acho muito fácil fazer esse glitch aqui, tá, galera? É massivo com placas limpas. Dessa vez, eu vou mudar a localidade, tá, galera? Para você que queira fazer, pode fazer aqui, ó, próximo da Los Santos, do centro da cidade. Tem duas entradas, é essa da esquerda, ok? Bem aqui. E aí, agora eu vou mostrar um detalhe, tá, galera? A gente tem que aproximar o centro de operações móvel, né? A cabine do caminhão, até a última lâmpada, tá, galera? Eu vou mostrar detalhadamente aqui para vocês verem. Então, pode ir ajeitando, que o caminhão vai se ajeitar aí perfeitamente. Olha só, ainda dá para vir, tá vendo? Aqui, ó, esta lâmpada primeira, tá, galera? Ou melhor, a última lâmpada, né? Exatamente. De lá para cá, é a última. Então, olha só como é que ficou. Esta lâmpada, tá, galera? É o posicionamento que a nossa cabine tem que ficar, ok? Então, agora é hora, tá, galera? A gente vai ligar para o mecânico e vamos solicitar. Veja só, galera. É bem do lado aqui da Los Santos Custom, aqui do centro da cidade. Liga para o mecânico e solicite qualquer veículo que você queira duplicar. Eu sugiro isso em Futuraço, porque vale, mesmo sendo a cópia, quase 2 milhões de dólares. Mas tem a Slavan, tem o Elege personalizado, tá? Tem aí também os veículos super, mas você tem que duplicar o original. Vende o original e fique com a cópia. Olha só, tem uma placa personalizada, mas não precisa. É só para mostrar que vai pegar a placa do Elege que está lá dentro. Ou seja, duplicando com placas limpas. É o melhor de tudo. Então, vamos lá, galera. Tem que ser esperto e ligeiro aqui. Vamos entrar na cabine, tá? E vamos segurar a setinha da direita para soltar a boleia da carreta. Olha só, soltou, saio do caminhão. Então, rapidamente a gente entra no carro que estamos duplicando. Tá, galera? Vamos afastar um pouco para que apareça a bolinha azul, tá? Assim que a carreta parar de pular, eu coloco setinha da direita. Ó, parou. Confirmo no X sem parar. Tá, galera? Vamos aguardar ali, ó, carregando no canto inferior direito, tá? E aí, vai dar tudo certo. Olha aí. Pegou a placa do Elege RH8, tá, galera? Com placas limpas, é o carro que a gente acabou de duplicar. Agora, temos que levar este veículo até a nossa garagem executiva. É, como eu disse, tem que estar vazia, porque senão, tá, galera? Não tem como duplicar e nem substituir o veículo. Se for para substituir, o que tiver lá em cima, na hora que a gente chegar, será o Elege RH8 e não o carro duplicado. Ok? Então, tem um Vagas Vazias aqui, tá? Na garagem 2. Olha só, tá? Chegou aqui, abre o telefone, venha na Legendary e vamos comprar um novo Elege RH8, ou uma Fajo, ou uma Sanches e coloquem dentro do centro de operações móvel. Entra no veículo, coloque setinha da direita, vamos acessar agora a oficina. Agora é hora da gente fazer qualquer mudança no veículo para salvar ele de vez. Eu sempre gosto e menciono sempre aqui nos vídeos de duplicação, que eu gosto de colocar aqui, ó, o emblema do comando, ou então a cor da placa, o que vocês quiserem, o que a gente gastar menos. Volto para o térreo e vamos voltar ao ponto onde a gente iniciou, né? Juntamente com o nosso caminhão, o centro de operações móvel. Então, eu vou dar uma super acelerada aqui, para não ficar muito longo nessa parte aqui, tá galera? Vamos nessa! Bom, galera, chegando aqui, então vamos lá na boleia novamente, vamos pegar o caminhão, vamos acoplar a nossa carreta, ok? E vamos novamente realocar o caminhão para a mesma posição que a gente colocou inicialmente aqui, até a última lâmpada, bem aqui, está legal. Vamos posicionar também o carro que estamos duplicando. Este é o carro duplicado, ok? Olha só, placa 220, tá galera? É o carro que a gente duplicou anteriormente aqui. Vou posicionar na traseira do com, é bom deixar o carro alinhado, tá galera? Com a traseira do caminhão. Olha só, essa distância está legal, tá? E vamos fazer a mesma coisa. É massivo, cara, é muito... Assim, galera, tem gente que não consegue, mas, cara, para mim é de boa. Pressione setinha da direita, tá galera? Soltou a carroceria ali, então vamos correr até o carro que a gente está duplicando, ok? Entre no veículo, afaste um pouco para que apareça a bolinha, tá? Parou de pular ali a carreta, a gente coloca a setinha da direita, olha só. Agora, setinha da direita e... Spauro 1X sem parar, tá galera? E mais uma vez, na sequência, carro duplicado com placas limpas. Olha aí, galera, a placa 249, pegou a placa do ELEGE que a gente acabara de comprar também. O nosso com Spauro no meio da rua, então, basta levar novamente este veículo até a garagem executiva para a gente efetuar aqui o salvamento completo deste veículo, ok? Galera, é a única alternativa que temos no momento de fazer um glitch solo, tá? Dá certo sim, e para mim é muito difícil ficar na tela preta infinita, tá galera? Isso aí no glitch anterior, né? No glitch passado, acontecia muito, mas alguma coisa aconteceu com certeza, obviamente, tá galera, com essa nova versão. Então, tá muito melhor e muito difícil de tomar a tela preta. Siga o tutorial, siga todos os passos do jeito que eu fiz, tá galera? Do jeito que eu expliquei, porque aí vocês não terão problemas. É duplicando massivo, um carro atrás do outro com placas limpas. Feita aqui a modificação no veículo, tá galera? Já vai se inscrevendo, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, também do nosso canal, sempre quando houver lives, vídeos novos, tá galera? E é isso aí, tá ok? Tá aí, só dupliquei dois para demonstrar que está funcionando 100%, sem nenhum problema. Aproveite, tá galera? porque a gente não sabe até quando que vai estar funcionando. Ok? A única coisa que eu peço é o like, para vocês estarem nos ajudando sempre a divulgar e a fortalecer o nosso canal por este mundão afora. Porque só o like é que nos faz, nos incentiva cada vez mais a trazer conteúdos para vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, Fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera. Tamo junto.